É mais uma briga, não acabou não, é esse dragão aqui que pode valer a alma pra galera da Pain. A Laude quer uma última briga, mais uma briga, não querem deixar a alma de jeito nenhum. Mas o dragão vai sendo derretido, ele dá uma resetada, ficou na mão do trigo, é a alma pra Pain. Morre também o Croc e com isso, o damage vem com tudo, sem medo, a galera da Pain tá dentro do pitch. Fica difícil de dar dano ao A Laude, o Isaiah sai, ele se protege, lá veio o Carioca pra mais um engage. A Laude vai sendo detonada, vem o teleporte que vai cortar a saída, é o Dikendo, o team morreu, a galera da Pain vem junto com a torcida. Triple kill na mão do trigo e a Pain vem com a vitória. É 4 kills no trigo, é a vitória da equipe da Pain.